Em 2020, primeiro ano da pandemia, o comércio brasileiro, segundo o IBGE, teve queda em ocupação e em número de empresas. Mas a economia vem se recuperando e o comércio varejista crescendo. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Lojas de portas fechadas, ruas vazias. No primeiro ano da pandemia de covid-19, o comércio brasileiro foi um dos setores mais afetados pela crise sanitária. Em 2020, o comércio brasileiro apresentou queda em ocupação e em número de empresas. No período em relação a 2019, foram fechados 404 mil postos de trabalho no setor, a maior parte no varejo. Um total de 106,5 mil empresas foram fechadas. 90% desse resultado estava concentrado no varejo, principalmente naquelas atividades que mais empregavam, como é o caso de lojas que vendiam artigos de vestuários, de calçados, de armarinhos, de tecidos. E para mitigar esses e outros efeitos da crise econômica causada pela pandemia, o governo federal tomou uma série de medidas. Dentre elas está o pagamento do auxílio emergencial, que destinou entre 2020 e 2021, segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 354 bilhões a 68 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O governo federal também lançou o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, que só em 2020 beneficiou mais de 9,8 milhões de trabalhadores e 1,4 milhão de empregadores. Se não tivéssemos tido esse esforço forte do governo para reverter o quadro de crise social e econômica em 2020, a queda teria sido muito maior no comércio. E para este ano, assim como em 2021, também há expectativas de crescimento na economia brasileira. Segundo o IBGE, as vendas no comércio varejista, no primeiro semestre de 2022, registraram alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. É claro que 2022 dificilmente vai conseguir repetir esse resultado de 2021, que foi realmente um resultado acima da média. 4,6% não é todo ano que o Brasil cresce. Mas, de qualquer maneira, a economia continua em crescimento e, mais uma vez, é o setor de comércio e serviços que está realmente puxando esse crescimento. E a geração de emprego e renda também.